Olá alunos, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Painel de Profissões, Enem e Vestibulares 2020. Dando continuidade ao nosso bate-papo sobre engenharia, hoje vamos falar sobre a engenharia cartográfica, um curso talvez nem tanto explorado, nem tanto conhecido, diante das possibilidades que vocês sempre buscam, engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica, hoje nós vamos falar sim com um engenheiro cartógrafo a respeito da profissão. Lembrando que o Nesp Presidente Prudente tem um dos melhores cursos do país nesta área. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do curso, da sua aplicabilidade no mercado de trabalho, nós convidamos o engenheiro Carlos Henrique para explicar para vocês. Um grande abraço e até breve! Olá pessoal, meu nome é Carlos Henrique, eu sou engenheiro cartógrafo e vim falar um pouco para vocês da profissão. A engenharia cartográfica é parte da engenharia que cuida do mapeamento de todas as áreas. Nenhuma obra de engenharia começa sem antes ter passado pela engenharia cartográfica, ela é a base de todo levantamento. Quando o arquiteto ou o engenheiro vai fazer o projeto, seja de uma rede de drenagem, linha de transmissão, uma construção de uma casa, um edifício, barragens, usinas, parques industriais, qualquer obra de engenharia, ela passa antes pela engenharia cartográfica. É uma profissão que eu abracei, me formei em 1994. Na época nós estávamos começando com o sistema de informações geográficas, que é o mapeamento digital, como vocês podem ver aqui no computador, o mapeamento digital com o resultado do nosso levantamento. Para fazer um curso de engenharia cartográfica, nós temos ótimas universidades no Brasil, eu me formei em presidente prudente, mas o estudante tem que ter consciência que ele precisa gostar de matemática, com toda engenharia, não só engenharia cartográfica. No primeiro e no segundo ano, o aluno vai estudar basicamente informação básica, cálculo, geometria analítica, física, então são matérias de informação básica. A partir do terceiro e do quarto ano, o aluno vai ter muita aula prática, é um curso extremamente prático, porque a pessoa tem que aprender como é que se faz no campo. Então o engenheiro cartográfico vai trabalhar com mapeamentos, inclusive hoje com a nova tecnologia, nós trabalhamos com drones, com a fotogrametria, com nova tecnologia. Então o aluno, ele tem que gostar também de tecnologia, além de matemática, física, ele tem que gostar bastante de tecnologia. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o resultado de um levantamento com drone, de uma área pequena, mas isso é o resultado. Então a gente trabalha diretamente com tecnologia. Então o aluno, além de gostar de matemática, ele precisa gostar bastante de tecnologia. Ele pode optar por trabalhar em escritório, com mapeamento, com sistema de informações geográficas, com mapeamento digital de municípios, de cidades, ou pode optar para trabalhar também em campo, fazendo o levantamento, coletando as informações e também as duas partes juntas. O campo de trabalho do engenheiro cartográfico está em grandes empresas, em prefeituras e também ele pode trabalhar como autônomo, criar a sua própria empresa e prestar serviços para autônomos, para grandes empresas, para proprietários rurais. É uma profissão apaixonante. Quem gosta de um pouco de aventura e trabalho de campo, vai se dar muito bem. Espero ter ajudado vocês e estou à disposição.